Puta farraba Ir pro foro pagar pensão Arrumar dinheiro pra separação Moleque chorando, rolando no chão Da sua casa pro Ricardão Ah não, pensa não Que se pensou Estar com os dois pés nessa porra Se você ficar nervoso aumenta a confusão Se você ficar nervoso aumenta a confusão Se a mulher chutou o selão Não adianta esquentar Não adianta esquentar Não adianta esquentar Vai ter que dividir tudo Se você se separar Se você se separar Se você se separar Vai ter que dividir tudo Se você se separar Vai ter que dividir tudo Se você se separar Ir pro foro pagar pensão Arrumar dinheiro pra separação Moleque chorando, rolando no chão Da sua casa pro Ricardão Ah não, compensa não Ah não, compensa não Vai ter que dividir tudo Se você se separar Se você se separar Ir pro foro pagar pensão Arrumar dinheiro pra separação Moleque chorando, rolando no chão Da sua casa pro Ricardão Moleque querendo aumentar a pensão Botar silicone, morar em mansão Você com cara de bobalhão